Ah, tem português? Ah, merda. O meu está em português. Porra! Então, porra! Aí, eu falei que a gente tinha que deixar a introdução, eu não vi isso aí. Ah, porra, você é tipo o demônio que eu jogo contra, só que... de máscara. Eu nem vi, tu. Tem que clicar? Ah, tá. Coloca aqui. O fado é que eu não... Nossa, tem muito mais item, eu acho, agora. O fado é que eu não lembro do que esse item faz. E aí? Vamos lá. Una balita e una no balita. Tá fudido, Shun. Vou te dar balita. Esse aqui é um bom jogo pra mim te dar capa. Já que nos outros eu não consigo. Quem são esses aí que você tem? Ah... Outros itens diferentes dos seus. Não dá pra eu ver? Não. Sai daqui. Eu acho que dá, mas... Eu não tá sabendo fazer. Eu já vou descobrir o que que é agora. Me dá esse telefone. Ah, esse telefone é uma bosta. Eu lembro o que que ele faz. É que... É que o que ele falou pra mim aqui... Não foi muito útil, tá ligado? Bom, Gabriel, com cara de robô. Tá pronto? Não. Eu morri. E morri. Take this on your face, brother. Vamos lá. Eu quero um insight sobre o futuro. Você é um... Você é um inafortunado. Ixi. Pra mim veio. Pra mim veio. Que pena. Eu vou trocar a polaridade. Foda-se. Calma, tipo, a gente ainda tá no mesmo round, né? Então isso aqui não vai ser uma bala. Agora que você trocou, vai. É... É isso que eu pensei. Ok, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Esse celular é uma bosta. Se tivesse como tirar uns itens, eu tiraria esse celular. Fácil, né, velho? É. 3 balas e 2 não balas. A porcentagem tá boa, velho. Tá, né? Tá boa pra mim. O que é isso? Você sempre começa? Tá, calma. Ih, tem como... Tem como Shun ganhar agora. Tem. Só que eu não tenho como saber o que que é. Que tem. E aí, Shun? E aí? Atire em você mesmo e mostra que você morre. Primeiro vou, né? Acender o cigarro. Ajuda. Fumar... Fumar da vida. Né? O bom é que esse jogo já passa várias lições pra gente, né? Eu quero ganhar agora, velho. Vamos descobrir. Se eu tirar uma, a chance de dar bom é gigante. O quê? Você tirou uma... Dano? Tirei uma bala boa. O que merda, velho. Não vou arriscar. Mas vai ganhar é agora. E aí, Mr. Percentage. Come on, Guy. Naaaaaaah. Guy. Hum... Houve um item e usei ele imediatamente. O oponente selecionado Perde o próximo turno Ah porra, o que que é isso? Ah tá, que da hora Eu tenho que te selecionar Nossa, Oxum Eu tô achando que vai dar pra jogar esse jogo Em mais de duas pessoas Vai, até em quatro Isso é muito legal, a gente tem que chamar os moleques A gente tem que chamar os moleques Ah, Oxum Você sabe o que significa, não sabe? Sei É, mas agora eu tomo um também Tô sobrou bala ruim aí Tome Cadê o meu cigarrinho? Gente, não fume Seu streamer favorito não fuma Eu só pego isso, velho Véi, tá, calma Preciso ganhar Eu acho que eu perdi Não tem como nem eu fazer nada sobre isso O que que você fez? Vou roubar um item seu Ah, que safado, velho Ah, inverter Troca polaridade Não, eu quero pular um turno seu Ok, eu vou pular o seu Perdi Vou pular o seu turno E aí eu vou ver o que tem dentro da arma Eu não vi foi nada Não viu? Não Eu não consegui ver Muito feio Mas eu acho que tem uma bala de verdade E agora Tem duas balas boas E uma ruim Então eu vou Eu vou Bala boa? Bala fake, né? Bala boa Eu vou inverter a polaridade E agora depende da sorte, hein, Chum? E Eu te matei Foda Relaxa Esse é o único jogo de tiro Que o Gabris topa jogar contra mim Calma, amigo Está 1x0 É uma MD3 Ai, ai, ai Tem volta Porra Me aguarde Hum Me aguarde, Gabris Peguei três itens iguais, velho 3, 3 É, aqui é O foda é que é sempre 50% Ou atira ou não atira E aí Não, aqui está fácil O Iri vai querer jogar esse jogo Ok, ok Very interesting Top que é roleta russa O Gohan não sei se ele vai poder Obe Cara, nem está perguntando O que eu estou falando Engraçado Estou sim Você falou que o Iri vai gostar muito E o Gohan nem tanto Não, o Gohan O que você acha que o Gohan não vai? É um jogo do capeta Só liga para a igreja na igreja Vem Ai, droga Por favor, sai alguma coisa daqui Ui Mamma mia Só tem uma bala Ainda bem que você esqueceu De pular meu turno Esqueci Não tinha como Ué, como não? Inteligentão A tua ali é o que? Não, não é o que você falou Eu não sei Mas não é a bala de pular o turno É o bala de pular o turno Caralho Ah, não preciso disso Esse item roubado Bom O cara só Não tem como perder mais O cara só Mas não tem como ganhar O cara só Só ele pega cigarro Fumante É, chum Esse espaço é pequeno demais Para nós dois Mas eu estou vivo aí Tá Ó, cigarrinho Isso, ó Ok Você não pegou Não é a voz de dobrar o dano Hum Hum Chum pegou um item Muito ruim Muito ruim E esse sal aí Que está na sua mesa Vai, diabinho Faça a sua última jogada patética O que é isso? Nossa, espera É a última mesmo Chum, você acabou de perder Eu acho A porcentagem Estava do meu lado Cabris Tinha três balas Que não eram balas Uh, uh Money, 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 money Enfia a sua porcentagem no cu Agora o jogo É, agora o jogo Está ficando de verdade Não é nada, eu falo isso Para mim é quatro Na verdade Para você é dois O que é isso que você fez? Vou roubar seu item Nossa, isso aqui deve ser da hora Em quatro pessoas, hein? Deve Que vai virar uma competição de tiro Fodida, hein? É verdade Emburacado Sem vida Chum, tomou coca O que é que essa coca faz? Joga um cartucho fora Você jogou o coca? Hã? Oi? 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 Ai, da minha época Eu preciso fumar O que é que está escrito aí Na sua sorte Não posso dizer O que eu posso dizer É adeus Cabros Caralho Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Combas, hein? Combas, hein? Use o melhor Use o seu melhor Ó, Deus Toma cuidado Com o que você pede, Chum Podia ter olhado dentro Antes de fazer isso, né? Essa era a ideia inicial Ô, tu pegou esse bagulho Vezes demais, velho Não, você pegou o cigarro Vezes demais também Pô, eu prefiro isso Do que o cigarro Vai, 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 Chum Vai, vai, Chum Eu estou vivo Não por muito tempo Diabólico Tome Vai Tentaram Tentaram me matar Mas eu sobrevivi Vamos ver O negócio está ficando tenso Perigoso Acabou, Chum Eu acho 50 é 50, hein? Você confia? É, eu não tenho opção Filho da puta Eu perdi meus poderes Toma, cretino Vem uma lupa, vem Ixi, só vem celular Vai tomar no cu Oh, merda É, Chum Aqui, aqui Aqui O negócio está foda, hein? E aí, a sua sorte está sortuda? Mano Hoje é seu dia de sorte? Não sei Eu vou arriscar tudo E aí, Chum Ó, agora eu ganho Ó, agora eu perco Ganhei Quem não arrisca Não petisca, hein? Aqui já foi, né? Aqui foi as três Agora eu posso trocar meu jogo Para português Graças a Deus Nossa, a gente vai A gente vai trazer Todo mundo Para jogar esse jogo, viado Vai, eu acho que vai ser Nossa, vai ter tanta intriga aqui Ih, você Você veio com outra cabeça agora, Chum Você também Hã? Como eu sei que tu vai roubar de mim De qualquer jeito Já deixa eu olhar aqui Qual que é? Olha, Chum Isso foi perigoso, velho Agora, meu amigo Não vai ser bala Vai ser bala O bonequinho levanta Aparecendo que tá falando Ah, então é a Chum É? Vai Uma bala eu vou te acertar Vamos tentar mais uma Mais uma, Jota Eles pedem Borra Ah, isso só pode significar Uma coisa Bala garantida Aí, Chum Toma, seu safado Eu não sou um safadinho Sou um safadão Você está perto da morte O cara pega isso Toda hora, velho Toda hora Tu pega esse bagulho Fazer o que, né? Vamos começar Com uma jogada Mais arriscada Ih, não vamos não Você está com o negócio De dobrar o dano da arma Não vai ser legal Olha 50 e 50 agora, hein, Chum Mas 50 e 50 não, né? Porque você tem a lupa E o negócio de reverter polaridade 100 e 100 agora, hein, Chum Hum, não gostei Aqui é 200, parça Tome Cagão Vamos lá Estão me sentindo meio preso? Tecnicamente, agora tem, o que? Duas balas? Já saíram duas? É Então só tem uma, né? Puts Não sei E eu não lembro Não faça isso Eu faço Você vai me arrepender E me arrependi Eu te avisei Oi 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 É, agora que eu estou nas coxas, hein? E agora? Você tem algo a me dizer, telefone? Não tem, né? Porque você é um cretinho Porque você nunca tem Zup Zup Sabe o que isso significa? Não Ai, agora eu sei Descobri Ah 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 Eu não vou me rever Não vou me rever Não vou me rever Não, o que é isso? Ah tá, obrigado Você vai rever, Chum Esse dinheiro aí que você vai pegar Não vai servir pra nada Porque você vai tá morto Let's get it Hoje eu andei minha mina Tô solteiro Porque ela pisou no meu WIT Pisa no meu coração Só não pisa no boot Se não vira um bicho E eu não vi quantas balas eram Não lhe direi nada Meu Meu Deus, Chum O telefone me falou uma informação O que ele te disse? Não Eu não cu Ele disse o quarto Quarto cartucho Bala real Ih Foi ou não foi? Não Meu Deus, Chum Eu acabei de fazer a jogada Mais burro do vídeo agora Por quê? Ai, ai, ai Desculpa aí, rapaziada Que teve que ver isso aqui Meu Deus, e agora? Sem meu bagulhinho De prender o amiguinho Eu não consigo Vai, Chum Chora aí Chora aí, fodido Não preciso chorar Eu vou ganhar Entendi Tu é a maior pilantra, hein? O que que eu fiz? Olhando aí Dentro da arma Ah, pronto Ai, é foda, né? Ai, não Paizão Nossa, tirou o liquidinho Só uma fake, vai Duas fakes Duas fakes Duas falsas Se eu tirar uma fake É a sua chance Ixi Você começa E vai roubar Minha ideia Eu vou roubar Se eu chegar Véi Vamo lá, hein, Chum Ai O cara tirou Uma bala de verdade Véi Menos dano Nessa partida Ainda tem duas Ainda tem duas Fakes, hein, Chum Está pronto Eu sei Talvez uma saia aqui Uff Uff Agora eu descubro Meu Deus Tira uma bala ruim Ah Que isso Os caras só tiram A bala azul Toma Nossa Que jogo Jogo ladrão Não E aqui eu ganhei Se você não atirar primeiro Não É, Chum É, pior que tem É só o que você olhar E se é algo ruim Que eu tenho chance Vamo lá Tirou uma bala boa Ai, merda Ainda é uma bala ruim A bala Bala ruim Bala ruim Vem Vem É ruim, né É ruim Eu sei que é ruim É, bala ruim Desgraçado Ai, ai Esse que está ficando Complexo Caralho, Gabs É, tem que ser Para matar Chum É, o que acabou Acabaram de me falar Chum Agora eu estou com medo Chum Não, mas vai Aê, caralho 2x0 não vai ser Caralho, merda Esse celular é uma bosta Ele não está me dando um insight Do futuro que eu preciso Nossa, mas aqui Aqui o que eu vim com item É sacanagem Coisas Como se sente, amigo Ameaçado Eita, porra É Caralho, nem preciso Atenção no game Relaxa, eu tenho meu cigarrinho Meu malboro Aí eu tenho seu malboro Também E aí eu tenho seu item De roubar Um turno do cara Olha, seu adrenalina É muito cretina Toma Era a sua vez Agora é a minha Trouxa Toma Você tinha realmente Muita coisa Que isso, véi Só tinha uma bala E eu já tinha tirado Ela em você Trouxa Ah, eu estava Mandando mensagem No grupo Vixe, aqui O negócio ficou lindo Ah, véi Por que que Essa porra Só tira bala Coisada, mano Certo, chorão Não é possível Se a gente Usou essa porra Uma cinco vezes Você atirou A bala Azul Meu Deus Perdi Olha os seus itens, véi É, você viu Meu acervo De cartas Aqui, né Tô mandando mensagem Em que grupo Que eu não recebi Nada Ah, você não recebeu Nada Porque esse celular É ruim Ué Vamos usar meu Gloob Gloob Que só tira Bala boa Bala ruim, né Ok Só tem Que merda Três balas Três balas Que vai na cabeça E massacra Fazer alguma coisa Aqui Dime E eu atiro Na sua cabeça E não morre, né Tamo morrendo Tamo morrendo E aí Oxi Ah, tá Boa Tão diminuiu O dano Da partida Exatamente Era minha única chance De não morrer Agora Pai é criativo Você tá com Uma máscara De gás Aí, ó O cara tá com Um capacete De ferro Tô com uma Mascrinha De gás Pode parecer Ser de ferro Por mais que não Faça sentido Tem mais duas balas Aqui ainda, né Tinha um Três Então não tem Mais duas Eu não morro Mais agora Ah, mas Fazer o que Vem o que Eu preciso Vem Não é isso Não É, aqui acabou Eu acho que vai ser Seu turno Agora Vai, mas Eu precisava De dano duplo Trate de me matar Vamos Me diga algo Ele joga o celular Joga o celular No chão Quando essa informação Vier Eu já estarei morto Vamos beber Você queria que tirasse Uma bala vermelha Agora, né Mas você não tira Porra nenhuma Não adianta Você só precisa De um tiro Tem duas lupas Duas lupas Para vermelho Tome Nossa É verdade, né Você tirou uma E acabou de gastar uma Não tem mais bala Pesada aqui Vou deixar o chum Deixar o chum Com negativo Duvida Nilce O jogo é divertido Mas só nós dois Já está ficando chato Já Vamos jogar essa última Aqui E aí depois a gente vai Para o NB Beleza Maior dano Eu Maior número de mortes Eu A chaminé Foi tu Também Fumou demais Pode crer Maior criatividade Fui eu Maior riqueza Foi o Gabrus Você acredita que o Eu li menos cuidadoso Eu achei que era você Por causa daquele tracinho Acho que menos cuidadoso É quando você bota A arma na tua cara E atira Tá ligado Eu tenho que Nossa veado Eu estou uns 4 vídeos Sem postar vídeo já Uns 4 dias Sem postar vídeo já Uns 4 no vídeo A vida do cara Se resume a vídeos Nós estamos vivendo O vídeo de número 26 de novembro É o 26º vídeo do mês Bom, tecnicamente A gente tem A gente está vivendo O vídeo De 26 de novembro Hum Hum Nossa, dá uma agonia Olhar para esse cano Ah, velho Eu nunca jogaria Isso na vida real Nossa É, foda Tem gente que joga Tem maluco para tudo Mano Nossa É muito É muito Terminalina Qual que é a chance De ser 3 balorú Ah, que isso Ah Nem foda Nossa Eu tinha que ter mirado Mais uma Assim na minha cara Nossa Que raiva Nossa Nossa Pior que ia ser Uma puta jogada Se eu tivesse mirado As 3 em mim As 3 não tivesse ido Só que Nossa Eu devia ter ido Na magia Viado Meu Deus Só veio o item Defensivo Ah, mensagem da mulher Taca no chão Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Quantas balas eram Eu não vou falar Falca isso aí Então Ih, caralho Primeira vez Meu Deus Xunha Agora Ah, tá Agora Agora a vida mudou Ele vai trocar Ele vai trocar a polaridade Quatro vezes E vai me dar uma balança Uh, tudo ruim Come on, baby Take it Take it Eu preciso virar esse game Você não tem saldo Por favor, fique na linha E nós lhe daremos algumas ofertas Ei, isso é muito... Você não sabe o que está fazendo Eu não, mas... Olha! Tem a risca de não perder isso, cara Tem a risca de não perder isso, que é foda O moleque é muito sortudo Cortei um não ali Simbora Toma, 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 toma Ixi 50 e 50, né? 100% 100% Entendeu? Por que você não usou a bebidinha? Por que você não usou a bebidinha? É que agora a gente sabe que ela tira munição danosa, né? Merda Eu uso esse bagulho de dano dobrado duas vezes e eu dobro dobrado? Sei lá Ah, não dá pra... Não dá pra colocar Nossa, essa vai ser rápida, hein? Que bom Fico tão triste Tão triste que a gente vai parar de jogar esse jogo pra jogar NBA Ok Por isso que você tá trolando, né, Xun? Eu não tô trolando E você pode, se tivesse, dar mais pra cortar o cano na arma Eles fazem isso na vida real, né? Encerrar o... Mas por que? Olha, tem ali Oi? Mas por que? Tá dobrando o cano na arma Eu não me engano, o tiro vai espalhar mais, algo assim Destrói mais, tá ligado? Aham Putz, eu falo que eu nem fiz uma introdução bonitinha de vídeo Isso veio direto pra live, né? É, eu devia ter pensado em alguma coisa Nossa, eu usei o bagulho de dano dobrado sem querer Acabou esse que é o terceiro já? Acabou É o segundo, mas eu perdi os dois Nossa, de querer Vai ser muito mais legal quando a gente chamar os moleque pra jogar isso aqui Vai, véi É isso, né, rapaziada? E o Yuri sendo doente do jeito que é ainda Nossa, vai ser muito bom O Yuri vai gostar de uma roleta russa É isso aí, rapaziada Esse aqui foi o joguinho do... Do demônio da roleta russa A gente ainda vai fazer mais vídeo desse jogo Porque ele não pode ser desperdiceido Né? E é isso É... Ele adicionou online recentemente Tá, o quê? Dez reais no Steam Então é um ótimo jogo aí Pra você comprar, pra você jogar com seus inimigos Falou